Goma Fresh, Son of Dutch Trap Hey, Trilly Away, mo' nigga, é o game Estando no groove, eu compro, é o game Fuck, fuck, sua gang, não apanha Fechando bolado na Espanha Não duplico essas meninas so crazy Ramo de niggas que sofre de blaze Quero mo' hype change Quero mo' blogger, quero mo' flow Dissofogo atrás do fogo Lua cheia, cheia de lobo Estou atindo a coisa de droga Os manas sabem que eu sou lobo Os manas sabem que eu sou lobo A coisa me chama de black shit Mas na verdade eu sou shit Os manas sabem que eu sou lobo Os manas sabem que eu sou shit E causa problema no trap, trap, pick Cheguei no beat, matei todos os freaks Todo o time com os po' fire Trabalhando dia a dia Pra ver se tenho a mesma companhia Outros me tem até zanga Dizem que tenho a mesma melodia Me esforçando, jato a lança a fogo Fire, fogo, fire Cheguei no beat, matei todos os freaks Todo o time com os po' fire Trabalhando dia a dia Pra ver se tenho a mesma companhia Outros me tem até zanga Dizem que tenho a mesma melodia Me esforçando, jato a lança a fogo Fire, fogo, fire Cheguei no beat, com o brilho do beat Mano so fire Todo o time com os finanças na praia O beat do castigo Ganso é maluca Life é da terra, bagunça no bodily Trap beat Trap drop, tá na linha da town Trap drop, tá na linha da town Essa merda foi difícil de manjo O beat eu tô hard, vou watch this Escuto essas pit tipo crazy Vou pra Miami curtir essa vibe Trap é loucura Posso morrer no inferno Comparo o diabo com a luz Isso é inferno O shima da crazy Não me compare com o blaze Beco das ruas Trap drop, putaria não acaba Mano não paro Mano só lanço Não fracasso nesse featuring Tô ficando maluco nessas paro Mano não paro Mano só chamas Cheguei no beat Matei todos freaks Todo o time com os po' fire Trabalhando dia a dia Pra ver se tenho a melhor companhia Outros gemidos até zangas Desenque tenho a melhor melodia Me for sentado Jato a lança a fogo Fire, fogo, fire Cheguei no beat Matei todos freaks Todo o time com os po' fire Trabalhando dia a dia Pra ver se tenho a melhor companhia Outros gemidos até zangas Desenque tenho a melhor melodia Me for sentado Jato a lança a fogo Fire, fogo, fire Adirando bazooka na zona Chegada do boss É a porta da guerra Atago os raps Com barras com o trago Esfrego uma puta mulata Ela é da trap Ela é da town Ela é da trap Ela é da town Essa chauinha maluca Não curte pia Mas se curte uca Eu sempre teo gledo Coto as suas limas com play Dimamo metade do chip Nao o começo Mano é o fim Isso é da trap Dog bitch Estracando essas bitches No quarto Toda só não Sou quem me dá vai Me atira mon castem Quando eles falam Fruto no buff Eu faço move Nem falo de taco O tabo é bem sujo O bruxo Tudo que eu faço É pela grana Grama de galas Não tem como deixar o flow desse imposto O fã O puto castiga O puto é bem foda Chegues switch estão fora da moda Fashion no fashion State you with money Look at my droopy Droopy monster Tchau 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 Tchau